Coisa a ser colocado é que nós temos um grande erro que os progressistas fizeram, que foi uma licitação com grandes problemas, grandes questionamentos e que traz problemas aí para Maringá por muito tempo. Infelizmente, quebra de contrato é uma coisa que não dá para se fazer assim de uma forma tão simples. Mas a gente vai chamar, através dos conselhos populares, a população a tomar pé, principalmente da planilha, da formação de preço da passagem, assim como também das planilhas que fazem a distribuição das linhas e dos horários. É necessário que a população participe e decida qual a melhor forma do transporte público maringaense. Importante dizer que a gente não acredita numa solução fácil para essa situação. Eu vejo pessoas dizendo, vamos criar o BRT, vamos lembrar. Essa licitação é tão absurda que ela prevê que durante os 20 anos, e se for prorrogado por mais 20 anos, qualquer meio de transporte, qualquer modal de transporte público tem que ser administrado por essa empresa. Isso é um absurdo. E a gente precisa sempre lembrar de denunciar esse pessoal que fez esse processo. Por isso a responsabilidade de um administrador público é muito grande, porque ela afeta a vida de gerações de pessoas que estão aí pagando por um serviço de péssima qualidade para toda a população maringaense.